É o J.P.U, sua vadia, gang, 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 gang Então para, para Pesa no meu peito muita prata e muita mágoa Flores com prensado eu fumei nessa madrugada Eu fiz de tudo por você e sinto que não valeu nada Nada, nada Bola, outra bomba, beck verde igual salada Quando eu tô na bad eu misturo zen com bala Muita neve no meu beck eu chamo ele de Alas Vivo a real armadilha eu não caio em trapaz Seus manos são fracos meus manos trapazes Se tento com o nés vai viver fumaça Riso na sua cara usando se croque Escria na boca, sua cola tem croque É o J.P.U, sua vadia, gang, 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 gang Para, para Pesa no meu peito muita prata e muita mágoa Flores com prensado eu fumei nessa madrugada Eu fiz de tudo por você e sinto que não valeu nada Nada, nada Bola, outra bomba, beck verde igual salada Quando eu tô na bad eu misturo zen com bala Luta neve no meu beck eu chamo ele de Alasca Eu já cansei desse linho eu não quero meu copo rosa Eu não tenho medo do fim mas tem coisa que me incomoda Ela queria fumar fino pena que eu só fumo bomba Agora nossa história virou um filme de drama Me ama, muitas putas na minha cama No final da noite eu sei que nenhuma me ama Nenhuma me ama Então para, para Pesa no meu peito muita prata e muita mágoa Flores com prensado eu fumei nessa madrugada Eu fiz de tudo por você e sinto que não valeu nada Nada, nada Bola, outra bomba, beck verde igual salada Quando eu tô na bad eu misturo zen com bala Luta neve no meu beck eu chamo ele de Alasca Alasca, Alasca Brasil